Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma conversa de peixe grande do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgo tan, estou aqui com a Carol Simão e também com uma convidada que não é tão novidade assim no Ictus Podcast, porque ela já esteve com a gente junto com o literário, mas dessa vez é o espaço para ela brilhar só ela, né? O livro não está muito em pauta, não. Mas eu vou dar o bom dia para a Carol primeiro e vou deixar a Carol apresentar a nossa convidada que você que está ouvindo o podcast já viu o título do episódio e já sabe quem é, né? Mas só que... Bom dia, Carol. Tudo bem? Bom dia, Tan. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Aqui é a Carol Simão e eu gosto muito de quando a gente realiza o convite, né? A gente faz o convite para o peixe grande falando assim, ah, a gente quer que você aceite para ser nosso peixe grande e a pessoa fala assim, ah, mas eu não... acho que eu não sou peixe grande. Toda vez que a pessoa fala, ah, acho que eu não sou peixe grande, eu sei que é. Então vai ser fantástico eu conversar com a Flora. Para quem não conhece, ela é do Projeto Agostinhas e ela vai ter toda a oportunidade de falar sobre o projeto, sobre as meninas. E se você ainda não conhece esse projeto, para tudo o que a gente está fazendo aqui agora, dá um pausezinho, vai no YouTube, no Instagram, se atualiza, porque é fantástico. A primeira vez que eu ouvi sobre elas, eu... minha cabeça, ela explodiu literalmente, porque que delícia, que delícia de pessoas ali reunidas falando sobre temas maravilhosos e que é muito, 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 muito importante para nós como cristãos conversar sobre racismo. Enfim, a gente vai conversar bastante com a Flora. E assim, antes do programa, o Tan perguntou o sobrenome dela. E eu não quero cometer a gafe de errado. Eu vou chutar, posso chutar? É bom porque aí, como ela já está super íntima da gente, se eu falar alguma coisa errada, ela já tem total autonomia para me cortar e falar você está louco, Tan, né? Está errado. Mas tem um N mudo no começo, é ungunga. É isso? Eu não sei se a língua talvez tenha que vir para o céu da pancola. Ungunga. É, ungunga. Porque a tendência do brasileiro é colocar o nungunga. É tirar uma vogal do sovaco. Nungunga. Só que é ungunga, né? Uma coisa mais alistada, assim, né? Aham. Ai, que legal. Muito obrigada, Flora, por ter aceitado o convite para conversar com a gente essa manhã fria aqui em São Paulo. Se você está no Nordeste, você não sabe do que eu estou falando e eu estou com muita invejinha de você. Mas quem está aqui no Sudeste está passando um frio danado. Mas faz parte, né? Tudo bem, Flora, com você? Tudo bem. Eu que agradeço por esse convite. Eu realmente, eu não sou peixe grande, mas de fim de costume, né? De fim de costume. Agradeço. Então, assim, já para começar aqui, a gente tem a brincadeira do dicionário, antes de começar o nosso bate-papo com a Flora. Se você é novo por aqui e ainda não conhece a brincadeira, o Tam vai explicar para você. E se você já conhece a brincadeira, ah, fica aí só para você ver a gente pagar o miquinho, né? E tentar usar as palavras dentro da nossa conversa. Bom, o dicionário, como vocês já sabem, né? Com certeza quase todo mundo está aqui e acompanha de longa data o Ictus, mas é sempre bom lembrar. Até para o convidado também não ficar muito perdido, né? A brincadeira do dicionário é uma descontração entre nós aqui que estamos gravando, onde cada um de nós desafia o próximo com uma palavra incomum, né? Um pouco usual, difícil, para que use ao longo do episódio. A gente já fez o sorteio dessas palavras com antecedência, a gente combinou que eu vou desafiar a Carol, a Carol vai desafiar a Flora e a Flora vai me desafiar. A gente também gosta de lembrar que essas palavras, elas valem como um cupom de desconto ao longo de todo o mês do Peixe Grande. Então, se você está ouvindo esse episódio no mês de lançamento do episódio, você pode usar qualquer uma delas como um código de cupom de desconto para se juntar ao Clube Ictus, um clube de assinatura de livros que a gente tem oito planos aí, quatro infantis e quatro adultos, para que você receba na sua casa livros que a gente escolhe, inclusive um dos livros do Plano Peixe Grande do mês que vem vai ser um dos que a Flora vai indicar aqui ao longo do nosso programa de hoje. E aí Flora, você vai desafiar, você vai me desafiar com qual palavra? Eu vou te desafiar com a palavra sublime. Sublime é uma palavra fácil de usar, legal. Obrigado. Você joga muito Candy Crush, Lita? Eu não jogo, nunca joguei, acho que Candy Crush na vida. Eu via rejogando, mas eu mesmo nunca joguei. E quando você faz uma jogada perfeita, ele fala sublime. Sim, velho, eu não sabia. Não vou poder usar usando Candy Crush na história. É. Bom, eu desafio a Carol com a palavra amancebar. Já queria deixar os ouvintes avisados aqui que amancebar não significa se tornar um jovem, se tornar um mancebo, tá? A gente não dá o significado, mas dessa vez eu vou dar o que não é o significado. Só para você ficar com mais curiosidade de ir atrás. Tá certo. E eu termino desafiando a Flora com a palavra elucubrar, que é o verbo, ou elucubração. Ela vai ficar à vontade para poder usar dos dois jeitos. É isso, então. Bora lá, Tam. Vamos lá. Eu acho que como a Carol já cantou a bola, né, e todo mundo já sabe, a nossa convidada, apesar dela já ter se apresentado um pouquinho no último literário aí, eu acho que é a hora dela apresentar quem é a Flora, de onde veio, como se tornou cristã, como criou, né, ou participou da criação aí do Agostinhas, enfim. Contextualiza todo mundo para que a gente esteja todo mundo na mesma página e consiga aproveitar a Flora da melhor maneira possível. Bem, meu nome é Flora, eu não sou brasileira. É, agora sim, né? Brasil é a minha segunda casa hoje, mas eu nasci em Angola, mas eu vim muito pequena, então eu praticamente cresci aqui, tanto que quando eu vou para Angola para passar férias, eles me chamam de brasileira. Ah, brasileira chegou, né? Ainda mais que eu perdi o meu sotaque, ninguém me respeita lá mais. Mas eu acho que você tem sotaque aqui, viu, Flora? É, eu não. Você é aquele caso de estrangeiro que está fora e não fala nem lá nem cá. É com sotaque em todo lugar. Ah, ok, isso é bom. Não sei. Na verdade, eu queria muito ter o sotaque de Angola, né, mas foi mais forte do que eu mesma, né? Aí eu cresci aqui no Brasil e é isso, né? O Brasil se tornou minha segunda casa e com relação à minha conversão, então eu já cresci num lar cristão, né? Cresci nesse ambiente da Bíblia, da escrita, da teologia. Mas eu acho que eu acordei, assim, sabe? Entendi que, tipo, o evangelho não é uma herança que seu pai passa para você. E aí, quando eu estava saindo um pouco da adolescência, assim, né? Porque realmente eu cresci nesse meio cristão e era muito legal. Eu estudava no Colégio Batista, então boa parte dos meus amigos também eram cristãos ou eram da igreja. Então, pra mim era uma grande diversão ir pra igreja, participar da escola bíblica dominical, né? Então toda essa realidade eu gostava, o clubinho pequeno grupo. Então, pra mim, era tipo assim, essa é a minha realidade. Então, era a bolha que eu fazia parte, né? Eu participava de projetos missionários na adolescência, então é muito bom. Ah, que legal. Aí, na adolescência pra vida adulta, assim, aí que eu percebi, olha, isso aqui é muito sério, você não vai lá estar por causa do seu pai e da sua mãe. Então, você tem que tomar a escolha, até mesmo, eu acho que quando eu batizei, eu batizei muito porque eu estava indo de grupo, sabe? Todo mundo batiza. Sim. Sabe, não tinha aquele, eu não tinha realmente noção do que eu estava fazendo, né? Aí depois as coisas chegaram, assim, a conta chegou pra mim, foi assim, olha, então eu estava saindo da adolescência, entrando na vida adulta e eu percebi, assim, sabe? Qual era a escolha que eu tinha feito e tudo mais. Aí veio aquela vontade de, conhecer mais esse Deus. E aí as coisas foram acontecendo, as coisas foram acontecendo. O projeto Agostinha, ele é recente na minha vida. Ele começou em 2020, né? Mas como um dos temas, sabe, assim, do projeto Agostinha é o racismo, a minha caminhada estudando racismo, esse tema, ela é anterior ao projeto Agostinha. Sim, sim. E aí o que acontece? Mais ou menos em 2016, estava vivendo uma crise muito grande, assim, com Deus. Porque eu realmente achava que ele não se preocupava com a população negra, não se preocupava com o meu país, Angola, por exemplo. Um país que há muito tempo vive a corrupção, né? Uma certa, entre aspas, não, né? Ditadura com um falso presidencialismo. E eu falava, Deus, você vê essa realidade, não faz nada. E eu vejo os negros aqui no Brasil. Não parece que você se importa. Você, mesmo estando no Brasil desde muito cedo, você então manteve esse vínculo, pelo menos de interesse, com o seu país de origem? E se preocupava com o povo de lá? Você costumava voltar pra lá algumas vezes? Como é que era isso? Eu achei a minha família muito grande. Eu tenho 11 irmãos. Uau! Não só por isso. Se eu tivesse dois, eu também iria visitar Angola, né? Então, nem todos os filhos dos meus pais estão aqui. Ah, tá. Então, a gente tinha que ir lá visitar a família e tal, né? Mas é interessante, eu nasci e os meus pais já eram velhos e os meus irmãos já eram também mais velhos, assim, né? Então, eu cresci meio como uma filha única, assim, sabe? Os irmãos velhos, super mimada pelos irmãos. É engraçado, porque... A caçulinha. Quando eu cheguei aqui no Brasil... A caçulinha. Quando eu cheguei aqui no Brasil, os meus irmãos, eles já estavam mais velhos. Então, eu não cresci com pessoas da minha idade, da minha família. E os meus irmãos, recentemente... Eles sempre falam, eles acham interessante... Apesar de eu ter meio que crescido sozinha, muito mais com brasileiros, eles acham interessante que eu escuto as mesmas músicas que eles escutam. Músicas da banda, né? De Angola. Banda significa terra, né? Músicas da banda. Que legal. Então, eu escuto as músicas, eu me interesso pela literatura, porque quando a gente ouve uma música, assim, da terra, o ritmo parece que ele entra no nosso corpo e você sente as coisas diferentes. E, às vezes, eu coloco as músicas dos meus amigos brasileiros ouvindo e eu acho que eles não conseguem sentir da mesma forma, né? E aí, eu acho que isso é algo construído quando você realmente entende quem você é, né? E aí, os meus irmãos acham interessante isso. Mas é culpa deles também, né? Porque enquanto eu era pequena, eles ouviam... A gente estava aqui no Brasil e eles estavam lá ouvindo uma música africana, né? Então, o meu irmão, ele foi pra Angola a semana passada, mas ele estava aqui. Aí, teve um dia que eu estava ouvindo um cantor que se chama Samanguana. E eu cantando as músicas e ele falou assim... Isso não é da sua época não, minha filha. Esse cantor africano, sul-africano e eu cantando as letras. E eu falei assim, olha, eu ouço Samanguana desde que eu tenho 5 anos de idade. Porque é interessante isso que você falou. A gente, quando, assim, nascido no Brasil, ouve os nossos pais, ouve as músicas na escola, ouve o que os nossos amigos estão ouvindo. Isso se torna natural, assim. Até os... Ah, existe estilo A, estilo B, estilo C. Dentro do estilo C, tem a banda ABC. É... A gente nem percebe que está aprendendo essas coisas. Mas aí, se de repente eu quisesse fazer esse salto e falar, beleza, eu vou ouvir agora a música angolana. Eu não sei se tem uma MPB lá, sabe? Tem um rock, uma música regional... Não, eu estou fazendo os paralelos, né? Tem uma música regional, tipo um frevo pro Brasil, ou um samba. É... Quais são os principais nomes? Eu, sei lá, ia ligar um Deezer, um Spotify e procurar Angola, sabe? Mas seria tão injusto, porque se eu fizesse isso, eu pusesse música brasileira, tem tanta coisa extremamente diferente e oposta. Eu acredito que lá tenha também, sabe? Talvez seja legal você considerar a ideia de ensinar a galera aí, criar algumas playlists e falar, ó, é esse tipo de música aí e dar uma ajudada, hein? Ah, eu tenho, inclusive, tem uma gostinha, a Cátia, ela falou assim, Flora! É porque eu viajei agora pra São Paulo e a gente ficou no mesmo hotel. Aí eu coloquei o Spotify, claro, né? Coloquei as músicas africanas que eu amo. Eu fiquei lá dançando, ela falou assim, ai, Flora, faz uma playlist pra mim. Aí eu falei assim, tá bom. A gente ficou lá dançando e tal, o que eu gosto. Às vezes eu posto no Instagram, aqui, o povo da minha casa dançando, aí o povo fica assim, nossa, que legal e tal. Mas porque eu gosto muito, assim, acho que música é uma coisa muito forte, assim, pro africano. E o legal é que é português, né? Dá pra entender a letra. Também não, né? É. Ah, não dá pra entender tão fácil assim? É porque existem algumas músicas africanas que tem português e outras não. Eu ouço muita música que é o ritmo kizomba. Esse ritmo kizomba, que é muito comum nos países da Cplp, tipo, das comunidades dos países de língua portuguesa. Por exemplo, Cabo Verde, eles tem o crioulo. Então tem muitas músicas de kizomba que tem crioulo. E a África, tem muitas músicas, às vezes, que bomba na Nigéria e bomba em Angola também. Porque o ritmo acaba sendo, se encontrando, assim, sabe? Sim, sim. E aí acaba, assim, que a gente fala que é tudo nosso. É. Não. A gente fala o inglês nigeriano com a mistura da língua dele, mas a gente fala que é nosso. Então, eu acho isso muito legal e é muito importante as pessoas, é, ouvirem isso. Tô falando da diversidade musical. Porque aqui no Brasil, querendo ou não, a gente acaba sofrendo muita influência dos Estados Unidos, né? Então a gente conhece música americana, isso aí a gente, né, conhece e desconhece à vontade. E tem tanta coisa boa, né? Ah, eu tenho um casal de amigos que moram em Maputo, na África. E, gente, quando eles vêm pro Brasil, que eles trazem todo o regionalismo pra cá, nas roupas, na comida e na música, é muito legal, entendeu? Então, você vê que a sua bolha, ela é... não é que se torna ridícula, né? Mas, às vezes, você fica tão ali dentro da bolha, a bolha, que, ah, eu só quero ouvir música americana ou inglês, enfim. E tem tanta coisa gostosa de ouvir. E é como a Flora falou que o ritmo que você vê, entendeu? E que te leva. E quando você vê que você tá dançando, uma coisa que você não faz noção do que é, no sentido de que não nasceu em você, mas que é tão gostoso. Você é levado praquilo. Pra quem gosta de música, por exemplo, no meu caso, eu sou formada em música clássica. Então, eu ainda tenho esse ponto. Eu sempre ouço muito Heikovsky, Bach, Beethoven. Então, eu ainda fico um pouco mais distante de outros estilos musicais. Mas é tão gostoso quando você vê que quando a música, ela entra nos seus ouvidos e quando você vê, você tá ali balançando, sabe? É muito, é muito gostoso. Dentro disso que a Carol falou, a gente vive como se o mundo fosse muito menor do que de fato o mundo é, né? As diversidades que existem. E a gente tá falando aqui de um pedacico de nada, de tudo que talvez o continente africano inteiro consegue entregar de cultura e ainda só dentro da cultura musical. A gente não entrou em literatura, em artes, em nada disso. Só de imaginar que, olha, tem uma coisa europeia, leste europeu, não chega aqui. Pessoal lá de Rússia, pessoal lá da China, o pessoal, sabia que agora tem o tal do K-pop, essas coisas assim, mas toda a Ásia, sabe? Acredito que o pessoal da Oceania deva ter coisas que, assim, a gente não tem a menor ideia que existe. E do mesmo jeito que a gente fala, nossa, como aqui é rico, como a gente tem muita coisa. Todos os lugares têm esse mesmo discurso. Puxa, como aqui é rico, como tem tanta coisa. E aí a gente vive aquela síndrome de subir no avião. Eu sempre tenho isso, né? Toda vez que eu vou pra avião e olho pra baixo e vejo a quantidade de luzinhas que tem, eu fico pensando, puxa, quanta coisa existe que eu desconsidero totalmente, né? Quando a gente fala bolha, bolha tá uma palavra super comum pra gente. A gente não consegue entender a grandeza do que tem fora, sabe? E é só o planetinha nosso aqui. É sublime a diversidade que existe no mundo. E, assim, triste de imaginar que a gente vive nem acho que 1% de tudo que se oferece de qualidade ainda, né? E ainda consome tanta porcaria que tem, né? Infelizmente. E sabe o que é mais interessante, Tan? No Projeto Agostinhas, a gente tem a Flora da Angola, a gente tem a Ana que cresceu na Itália. A gente, eu sei que a Jacira não faz mais parte, mas tinha a Jacira de Guiné-Bissau. Então, olha que legal, né? E que importante mais uma vez a gente ter pessoas que foram criadas em países, eu sei que teve muita influência aqui do Brasil com as meninas e tal, mas que tem as suas culturas, né? Familiares e de nascimento. E como isso tudo traz pro lugar comum, né? Que é o projeto, no caso. Nossa, eu tô, olha, eu vou te falar. É o que você falou, é a gente viver numa bolha no sentido de que, ai, tá, aqui no país, no Brasil tem as nossas riquezas e tal, mas tem tanta coisa nesse universo aí. Não tô desvalorizando o Brasil, mas eu também não posso desvalorizar a cultura de outros locais, né? É maravilhoso. Bom, Flora, então você falou que quando você entrou na sua fase adulta, você teve essas questões com Deus, mas que acredito que hoje elas estejam mais resolvidas. Ou tá no processo ainda. Então, pois é, chegou uma, eu comecei a falar que em 2016 eu tive uma crise porque eu realmente achava, eu não sentia que Deus se importava. Então era muito estranho, porque eu vi algumas coisas acontecerem aqui no Brasil, mas eu não vi em Angola. Até semana passada eu tava brava porque tava tendo eleição em Angola e a gente queria tirar o partido que tá há 40 anos no poder e ele ganhou de novo. Mas enfim, isso há alguns anos atrás, em 2016. Então, tipo assim, eu sempre orei e falei assim, Deus, por favor, a população tá cansada, sabe? E aí a questão racial também começou a ser algo que tava atrapalhando o meu relacionamento com Deus. Eu lia a Bíblia, via Deus fazer acontecer e tal. Comecei a estudar um pouquinho mais a ler sobre a questão racial e eu comentava com os meus amigos. E os meus amigos falavam assim, ah, você tá viajando, não é assim, papapá. Então isso de uma certa forma era algo doído, assim, sabe? Porque eu via, eu não tinha um repertório pra tentar entender a realidade, né? Ficava elucubrando, né? A realidade ao meu redor, mas algo bem complexo. E aí o que que eu fiz? Eu peguei o meu caderno de oração, o meu caderno de devocional, os meus devocionais de oração eu escrevo e aí é legal porque tá registrado lá. E aí eu falei assim, ô Deus, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais ficar preocupando com racismo e não sei o quê. Talvez eu realmente esteja dando valor a algo que não tem nada a ver. Me faz o seguinte, aí mudei a chave e eu falei assim, olha, eu vou pro Avalanche Missões. Não sei o que que me deu na cabeça. Eu falei assim, eu vou pra o Avalanche Missões, que é uma base missionária que fica lá em Vitória, em Espírito Santo. Eu falei que ia fazer escola de sexualidade. Isso foi em outubro, né? Um dia de outubro de 2016, eu falei isso. Eu não sei se vocês conhecem, existe uma missionária que chama a missionária Andréa Vargas. E Andréa Vargas, ela é presidente de uma base missionária em Vitória, Espírito Santo. E aí eles têm essa base missionária de problemas urbanos, uma escola missionária. E tem uma escola de sexualidade. Tem várias escolas, sexualidade, missões urbanas, autocuidado, vários temas assim, que falam sobre a realidade, problemáticas sociais e o que Deus fala sobre essas problemáticas. Certo. E aí eu falei assim, olha, eu vou pra escola de sexualidade. E aí foi muito engraçado, porque em janeiro do ano seguinte, 2017, eu não consegui ir pra escola de sexualidade. Só que o interessante é que a missionária Andréa Vargas, ela foi pregar na minha igreja. E o que que ela cita no meio da pregação dela, do Dia das Mulheres? Ela falou sobre racismo. Aí eu falei assim, uai, estranho, né? Aí no dia tava com uma amiga, e a minha amiga falou assim, Laura, olha só que estranho, ela tá falando coisas que você fala. Aí você tava certa. Aí eu falei assim, vamos trocar de lugar, né? Você vai, fica aqui que eu vou pra lá. Aí eu fui falar com ela, eu falei assim, nossa, que interessante, porque ela era uma pessoa branca falando sobre racismo, foi no dia da mulher e tal, ela, não sei que, durante a fala dela, entrou esse tema. E eu fui até ela, fiquei curiosa, eu falei assim, cara, que interessante, é, a forma como você falou, eu tô querendo estudar mais sobre essa questão racial, é, e numa perspectiva cristã e não sei o quê. E aí a missionária Andréa Vaz falou assim, nota o meu número aí, que eu vou fazer uns links, assim, pra indicar pessoas que estão estudando sobre isso. Aqui nisso, ela foi e me deu um abraço, assim, sabe? Ela me deu um abraço e ela, e ela falou assim, eu queria te pedir desculpa. Aí eu falei assim, gente, essa mulher doida, eu queria pedir desculpa por lá de quem? Ela falou assim, eu queria te pedir desculpa, porque eu acho que até aqui eu fui muito apática esse tema, sabe? E essa dor que você sente com relação a esse tema não é sua só, é nossa agora. E aí, naquele momento, eu tava assim, viajando, assim, gente, como assim, os meus amigos sempre falam, muitos deles falam que eu tava viajando, que nada diz de racismo. Aí, de repente, chegou nesse momento, chegou uma mulher e falou assim, nossa, eu me identifiquei também quando você tava falando sobre a questão racial. Aí a Andréa virou pra mim e falou assim, tá vendo? Eu não tô sozinha nessa, então é realidade. E eu falei assim, meu Deus, mas Deus falou com ela? Tipo assim, como é que é isso? Foi muito, assim, sinistro isso. Aí, depois disso, a gente trocou e-mails e ela foi e me fez um convite. Ela falou assim, você quer vir aqui pro Avalanche? Eu tenho um convite pra você. Foi a gente trocar vários e-mails. Eu queria que você viesse aqui pra casa missionária e eu tô orando há muito tempo por alguém e ela falou assim que ela sentia que era um tema urgente, importante pra falar e que ela sentiu que eu tinha que falar e tal sobre isso. Na hora, eu falei assim, gente, ela é muito doida, mas como assim? Nunca preparei nada, não sei o que falar sobre isso. Mas aí, as coisas rolaram. Em setembro de 2017, eu fui pra Vitória e comecei a dar aula. Preparei uma aula e tal. E aí, eu fui pra escola de sexualidade, mas como professora, primeiramente, né? Olha, que legal. E aí, depois eu fui pra escola de missões urbanas. E aí, eu comecei, aí ficou mais intencional, porque eu tinha alunos e eles esperavam entender mais sobre essa questão, sobre a luz bíblica. E aí, como eu virei aluna da Avalanche também, eu comecei a estudar sobre cosmovisão. E aí, eu comecei a entender que racismo é uma cosmovisão. E aí, eu comecei a ser mais intensa nessa área e tal. A estudar, mas de forma intencional, assim, sabe? Desde 2017, né? E aí, eu falei assim, Deus me ouviu, porque eu tinha feito... Eu até tirei foto e mandei pra Andréia. Andréia, olha só essa oração. Porque até nessa oração, eu citava o nome dela, falando assim, Andréia falou isso num vídeo que eu assisti, nem conhecia ela, pessoalmente, né? Então, foi toda essa história me levou ao Agostinhas, porque um pastor que era amigo meu, que é o Igor Miguel, ele conhecia a Isa Vicente, que criou as Agostinhas. E aí, o Igor comentou sobre mim, que eu já falava sobre racismo, pra Isa. Olha que legal. Então, a Isa foi e me colocou pra dentro do grupo. E aí, é isso. Aí, de repente, as Agostinhas começaram a fazer parte da minha vida e dessa caminhada que começou lá na Avalanche. Que legal. E foi assim que você se amancebou ao grupo do projeto Agostinhas. Ô, louco, Carol. Não foi a melhor, não foi a melhor das introduzidas. É quase um insulto isso. Imagina! Ó, é porque eu não posso explicar o significado. Mas aqui tá falando, eu vou ter que explicar, pessoal, desculpa. Porque tá falando que amancebar-se é ligar-se a alguém ou algo por alguma forma de pacto ou aliança. Associar-se, coligar-se, unir-se. É, mas é meio que não casar, é amancebar. É amasiar, né? Mas tá bom, vai. Ela não casou com um homem e formou uma família. É a segunda família. Não, não. Exatamente. Nossa, mas é incrível como Deus, ele usa pessoas, né? Ele usa situações pra virar a chavinha na nossa cabeça, né? Porque eu faço um curso de roteiros. Eu gosto muito de escrever roteiros. E eu tô fazendo um curso. E dentro do curso, o professor, ele contou uma história. E, basicamente, essa história era o seguinte. Uma coisa muito irreal, muito, muito irreal aconteceu com um rapaz. E se contado através de um filme, ou de um podcast, ou alguma coisa dramatizada, dramatizada, não ia só a real. Só que aconteceu de verdade. É um relato real. E é incrível, porque quando você conta certas coisas, as pessoas falam assim, ah, tá. Mas nem deve ter acontecido desse jeito. Mas aconteceu, entendeu? Então é isso que importa, entendeu? Então, Deus usou a missionária Andréia Vargas pra atuar na sua vida. E que bom que ela fez isso. O próprio Igor Miguel, que a gente já teve o prazer também de entrevistar aqui no Ictus, que é fantástico. E que bom que Deus usa homens e mulheres, né? Pro seu trabalho. Isso... E o legal de pensar isso, acho que é uma lição pra gente como cristão. Porque todo mundo tem as suas petições diante de Deus, os seus desesperos. E a gente fica tentando imaginar soluções que Deus pode colocar na nossa vida, usando só as peças que a gente conhece. Mas Deus tem infinitas peças aí na mão que Ele pode usar. É legal, porque parece até um negócio milagroso, né? É trazer um negócio totalmente fora da nossa realidade pra responder aquela oração de tanto tempo atrás. Exato. É o que eu tô falando. Soa, assim, que isso não deve ter acontecido desse jeito, né? Isso é muito teatral. E não é, entendeu? Eu faço da minha vida um diário. Às vezes eu penso, eu devo ter inventado aqui. Não é possível que isso realmente aconteça, sabe? Se não fosse a minha escrita, talvez eu... Realmente, é. Talvez eu inventei, né? Porque realmente, quando eu volto e penso, será que é isso que aconteceu? Até minhas outras coisas que aconteceram no decorrer desses anos, dando aula na avalanche, eu falo assim, não, não é possível. Ai, meu Deus, não, deve ser que eu viajei. Eu tenho uma cabeça assim que inventa as coisas. Porque é algo, tipo assim, nem sonhando eu imaginaria que eu iria viver o que eu vivi, né? Que legal. E que importante, né? Deve ter sido pra sua vida pessoal, espiritual, né? E como você tem sido usada, atinge tantas outras pessoas, né? Que também pensam como você, ou que precisam, né? Chegar a uma cosmovisão aí. Mas, né? Como nem tudo aqui é biografia, e... Eu conversaria horas com você, Flora. Depois a gente vai trocar muitas figurinhas. Ai, vocês trocam e-mail. Hoje em dia ninguém usa mesmo e-mail, né? É. E-mail é só pra chegar com... Eu acho que só na faculdade, né? Na universidade. A minha orientadora manda e-mail. Eu não tenho WhatsApp da minha orientadora, não. Ela manda e-mail. Não, teve uma época na minha vida em que o jeito mais rápido de falar comigo era por e-mail. Eu tava na faculdade quando invitaram praticamente o e-mail no Brasil. Eu fiz iniciação científica. Não porque eu tinha interesse na iniciação científica, mas porque alunos da iniciação científica ganhavam um e-mail. Hoje em dia, o João Paulo, por exemplo, que é um apoiador nosso, super amigo pessoal, ele cancelou o Gmail dele. Não tem. Aí eu falei, ah, eu só recebo spam. Abriu um outro assim pra... Mas ele não tem nenhum outro e-mail? Não, ele criou um outro. Mas eu falei, ué, João, você... Porque a gente precisou trocar algumas informações e ele me mandou um outro e-mail. Nada a ver com o Gmail. Eu falei, você desistiu do Gmail? Aí eu falei, ah, eu só recebo spam lá. E eu lembro quando o Gmail era por convite. As pessoas tinham aquele desespero de ganhar um convite pra ter um Gmail. De fato, né? Que nem o Orkut. É, então, exato. O e-mail, ele tá obsoleto, né? A gente vive num mundo tão rápido, né? Que loucura. Queria muito conversar agora sobre livros com a Flora. Ela falou que nasceu numa família cristã, então que já nasceu com bíblias, né? Com teologia dentro de casa. Que legal, que fantástico isso. Eu também tive essa experiência. Eu sempre conheci a bíblia. Eu nunca fui apresentada à bíblia. A bíblia sempre fez parte da minha vida. Assim como os livros de teologia do meu pai. Ele é pastor. Então, eu sempre vi meu pai lendo. Sempre. Então, esses teóricos e teólogos que a gente vai aprendendo conforme a gente vai indo pra escola bíblica dominical. Enfim. Lá em casa era presente. Então, o Shad, Eugene Peterson. Coincidíssimos lá em casa. Mas eu queria saber, da Flora, como é que era a sua relação com os livros. Se sempre existiu, desde a sua infância. Se foi uma coisa que você foi adquirindo conforme você foi estudando. Você falou que deu aula, né? Então, a gente sabe que pra dar aula, a gente tem que se preparar. E usamos muitos autores, muitos livros. Como que é a sua relação com a literatura? Então, a minha relação com o livro começou desde cedo, assim, né? O meu pai me alfabetizou, né? E eu até trouxe. É muito engraçado porque o primeiro livro que eu li, que ele me alfabetizou com esse livro, tem o meu sobrenome. Olha só. As Aventuras de Ingunga. Olha só. Olha. Uau. Nossa, que fantástico. É. Eu me acho por causa disso. Eu tenho um livro sobrenome. Então, foi o primeiro livro que eu li na vida, que é As Aventuras de Ingunga. De um autor angolano, Pepetela. Uhum. Né? Então, foi o início de tudo, né? Então, tipo assim, o meu pai, ele sempre me incentivou muito, né? Então, tipo assim, desde quatro, cinco anos, eu sempre amei ele, né? Então, esse foi o primeiro livro do Pepetela que eu li. Mas, com o passar dos tempos, eu fui lendo outros livros do Pepetela. Tenho até... Tá ouvindo, não consegue ver, né? Mas eu tenho outros livros do Pepetela que eu amo. E aí, o que acontece? E eu acho que isso me ajudou muito a ter esse pertencimento. Porque o Pepetela é um autor angolano. Pertencimento de quem eu sou, né? De Angola, né? É da história, assim, né? O Pepetela, ele é um autor angolano. E, tipo, a maioria dos livros dele, o pano de fundo, é Angola, é a Guerra da Independência, é a colonização. O governo português saiu de Angola recentemente, né? Então, quem nasceu em 1975, eu acredito que não seja uma pessoa velha. Então, você vê, tipo, nossa, a Independência de Angola foi em 1975. Então, é legal que o Pepetela, ele narra, ele traz essa realidade da Angola, da colonização. E, pra mim, é porque eu sou do tipo de pessoas que eu leio as histórias e, de repente, eu me teletransporto pra história. Eu sofro junto. Aí, eu fui pensando, nossa, um gonga. Aí, meu Deus, os personagens. Então, foi muito importante, assim, ter o meu pai. Porque, quando eu nasci, meu pai já era aposentado. Então, o que ele não fez com os filhos dele, ele fez comigo. Então, ele ficava no meu pé pra eu ler. Eu lembro que eu estudava de manhã, mais tarde, né? E, de tarde, eu tinha aula com o meu pai. Eu odiava. Eu odiava ter aula com ele. Porque ele era bravo, assim, sabe? Um cara que estudou com os padrões, colou no português, rígido. Hoje, quando eu lembro, eu fico muito feliz, assim, sabe? Mas eu lembro, tinha um quadro lá em casa. Eu sabia que, às três horas, eu ia estudar com o meu pai. Eu tinha que ler livro, eu tinha que fazer tabuado. Então, o fato de meu pai estar vivendo essa fase de aposentado no Brasil, com a filha dela mais nova. Então, eu cresci cercada de muitos livros. Até escrevi um livro, quando eu era pequena, assim, sabe? É bem engraçado. Lógico, o livro não tem nada que presta. Mas eu escrevi um livro. Eu imprimi o livro, encadernei o livro. Eu fico lendo. Eu falo assim, gente, o que tinha na cabeça dessa pessoa? Porque eu era tão próximo, assim, da leitura. Era só realidade, né? Gente, era até... E era engraçado, porque tinha, na época, quando eu era criança, tinha catálogo telefônico. Sim. Aí, eu pensava assim, eu vou olhar no catálogo telefônico o nome do personagem da minha história. Gente, o que coisa mais nada a ver? Gente, sério mesmo, eu pegava e ficava anotando. Aí, vai ser esse nome, as histórias, umas coisas absurdas. Mas, porque realmente amava. Eu amo ainda, né? Mas, quando eu era criança, era maior ainda. Porque, pra mim, era o universo. Então, o gibi na escola, no recreio, a biblioteca tinha... Você podia pegar gibi, né? Então, eu ia lá no recreio, ficava lendo gibi e tal. Aí, recentemente, eu vi a minha sobrinha lendo os meus gibis. E eu falei assim, olha que lindo, foi o legado. Que legal. Mas, é, realmente, eu... Eu diria que eu sou muito apegada a livros. Muitos livros... Eu falei que os livros do Pepe Tela, eles me teletransportam pra Angola, né? Mas, isso acontece com qualquer livro que eu leia. Eu sinto isso quando eu tô lendo O Pequeno Príncipe. Quando eu leio, eu vou lá dentro do livro. Eu tô dentro da história. Eu não sei separar as coisas. Eu lembro que eu li um livro, há muito tempo atrás, que era A Distância Entre Nós. Que é um livro de literatura indiana. E aí, eu lembro que tinha uma menina que ela... Foi forçada a fazer um aborto. E aí, eu fui ler um diário meu. Eu escrevendo no diário. Falando assim, mas que absurdo. Como assim? Ela foi obrigada a fazer um aborto, o bebê dela. E eu sofrendo lá. E aí, eu penso assim, porque eu li na adolescência. Falei assim, gente, mas como que eu tava sofrendo por causa de um negócio que eu li? Mas aí, eu ficava pensando, não, mas realmente, talvez na Índia é assim mesmo. As meninas sofrem. Acho que aqui também. Nossa, você falou disso? É. Eu, há alguns anos, eu li um livro. Que depois foi até... Eles fizeram um filme. Que é Histórias Cruzadas. Que em inglês é The Help. E eu nunca tinha lido uma literatura daquela forma. Que falava muito sobre empregadas domésticas. No sul dos Estados Unidos, nos anos 60. E eu lembro que como eu sofri lendo os livros. Como eu me desesperava vendo como as mulheres, principalmente as empregadas domésticas, elas não tinham... Não era nem voz, né? Elas não eram consideradas pessoas. E depois eu lembro que eu assisti o filme. E eu chorava, chorava, chorava. E o pessoal falava assim, mas Carol, é filme? E eu falava assim, é filme? Mas aconteceu isso. Aconteceu. Aconteceu. Porque pode não ter acontecido com aquela personagem. Mas aconteceu aquilo, entendeu? Então, quando você fala que eu abri a lista telefônica pra pegar personagens. Eu acho isso fantástico, entendeu? Porque você tinha essa cabeça de falar, eu vou pegar um personagem aqui. Uma pessoa que existe de verdade. E vou dar a minha voz a esse personagem. Isso é, pra mim, de uma riqueza. E isso só prova como você é peixe grande aqui. E eu quero muito ler alguma coisa que você escreveu agora. Porque deve ser muito bom. E eu amo quando os autores, eles conseguem fazer isso comigo. Quando eu leio alguma coisa. E eu me sinto parte daquilo, entendeu? Como se eu estivesse vendo realmente, vivendo aquela cena. Então, eu super te entendo. Super. E sofro, e choro, e rio. E fico com raiva. E, nossa. Agatha Christie que ativa isso, assim, muito forte na minha vida. Não, mas é interessante os livros, né? Porque eles fazem muito isso. Eu acho que até o próximo... Comparando o livro com filmes, por exemplo. Se bem que série agora é mais longo também, né? Como é a experiência de ler um livro. Mas eu acho que ele dispara uns gatilhos mentais e emocionais. Que poucas artes conseguem fazer. Porque é o jeito da gente viver outras realidades. Outras épocas. Outros contextos. Outros países. Tudo dentro de casa, sabe? É um negócio muito louco isso. É, eu concordo. Até mesmo antes de ir para o Avalanche, eu estava estudando algumas biografias ou autobiografias de escravos norte-americanos. Eu senti isso também, né? Eu até separei esse livro do Frederick Douglass, que era um ex-escravo norte-americano. E é autobiografia, né? E quando eu lia a autobiografia do Frederick Douglass e da Harriet Tubman, eu ficava lendo assim, eu falei assim, não é possível. E aí é o que eu questionava mais ainda, Deus, né? Eu estava lendo assim, Deus vai ser muito sofrimento, mas não tem condição, não. Você faz esse povo sofrer lá. Você deixa esse povo sofrer. E não tem um depois. Mas, tipo assim, eu lia e eu, tipo assim, sofria. Não conseguia parar de ler também, mas era algo assim que, de uma certa forma, me ajudava a entender um pouquinho o sentimento dos ex-escravos norte-americanos. Aqui no Brasil tem pouca literatura com relação aos escravos, as pessoas que foram escravizadas no Brasil. E já nos Estados Unidos tem muito, porque o contexto é diferente, né? Sim. Muitos aprenderam a ler, né? A escrever, né? Então, deixaram muita coisa registrada, que foi muito bom, né? Sim, sim. Com certeza. E aí, isso dá uma certa riqueza. E é muito interessante, porque boa parte deles eram cristãos. Então, enquanto eu estava reclamando, estava lá a Harriet, por exemplo, sofrendo abusos e ainda falando assim, Deus, muito obrigada. E isso me deu... Na época que eu estava, assim, bem chateada com Deus, eu falava assim, gente, é meio estranho, porque eu li a Harriet, ela sofreu pra caramba, mas ela ainda louvava a Deus? Não estou entendendo esse povo escravizado, não? Porque se fosse eu, se fosse eu, eu não ia louvar a Deus, não? É fantástico, né? É aquele livro, é livro e é peça e é filme A Cor Púrpura, com a Oprah Winfrey, né? Com a Wood Goldberg. Aquele filme também, aquilo é arrasador, entendeu? Como nós, seres humanos, a gente pode chegar a um nível tão baixo, né? Dentro da... Sabendo que somos irmãos, somos a imagem e semelhança de Deus. Realmente é uma coisa muito triste, né? De saber que ainda hoje acontece esse tipo de... Não necessariamente como o filme retrata, mas acontece, né? Enfim, tá certo. A gente acabou indo pra um lado, assim, mais triste, mas é o que a literatura faz com a gente, né? Mexe com as nossas emoções. Você até assistiu um filme, tem um filme que eu tenho certeza que eu vi na infância, mas eu acho que me despertou e aí que eu percebi que existia a questão do racismo, questão racial. Hoje você não acha esse filme nas plataformas e tal, mas chama Sarafina, a princesa de Soweto. E eu vi ele na infância, assim, sabe? É, me marcou muito a minha vida. Eu acho que aí eu percebi que existia essa diferença e ação, né? Eu acho que acordei pra isso, porque aí eu pensei assim, não, olha só o que aconteceu na história do mundo. E aí eu, tipo assim, sempre quando eu ouço as músicas, aí me teletransportam pra algum lugar, assim, sabe? E me dão um senso de, tipo, não só de pertencimento, mas pensar assim, tipo assim, cara, não é somente sobre mim, né? É sobre um povo, é sobre a nação africana, que tudo bem que tem 55 países lá, mas, tipo assim, é algo muito grandioso, assim, sabe? Então, sempre quando eu vejo trechos desse filme no YouTube e as músicas que eu amo escutar, me dá, tipo assim, me dá uma saudade de algo que eu não vivi. Ao mesmo tempo, me fala assim, olha, você faz parte desse povo, assim, sabe? Eu acho que o poder da literatura, da arte, exatamente, nos teletransportar e dar um senso de pertencimento, eu acho maravilhoso isso. O que mais que você tem aí pra gente? Sobre livros, literatura, autores? Então, eu tava olhando a minha biblioteca e eu vi um livro que eu li na minha infância, na verdade, são dois livros, o outro eu não consegui. Tem um que chama Carrego no Peito, o nome do autor que eu vi aqui no Google é Fernando Montanari. Tanto Carrego no Peito quanto Estrelas Tortas, de Valsir Carrasco, livros que eu li quando eu era muito novinha, né? Literatura brasileira. Eles me marcaram tanto que eu fui ver um diário antigo da infância. Eu fico comentando, no livro Carrego no Peito, tinha vários poemas, né? Então, eu escrevia os poemas no caderno, falava sobre a história e Estrelas Tortas também, né? Então, eu lembro que na escola a gente ficava lendo Série Vagalume, a gente ficava lendo um tanto de coisa, mas esses dois livros, parece que eu fiquei fixa nesses livros. E eu falei assim, gente, por que me marcaram tanto esses livros? Eu não sei explicar, né? Eu vou ter até que ler novamente, né? Mas eu sei que são livros que eu olho na estante e eu falo assim, gente, eles fazem parte da minha vida. Eu acho até engraçado, assim, porque quando eu lia os poemas, eu falei assim, gente, mas eu tinha nove anos lendo esse livro, por que ele me marcou tanto assim, né? E aí, são livros, assim, que, né? Tipo, se a gente pensar em romance, assim, uma história com personagens e tal, né? E aí, por exemplo, da minha caminhada estudando sobre a questão racial e tal, né? As biografias, né? Frederick Douglass e Harriet Tubman, acho que foram algo que foi o início, né? E aí, depois que eu entendi que Deus tinha algo a falar sobre isso, Eu, teve em alguns livros que me chamaram a atenção, um desses foi O Racismo, A Cruz e o Cristão, do John Piper. Foi muito legal a forma como ele escreveu esse livro aqui. Ele fez uma pesquisa boa, assim, sabe? Um livro que vale super a pena ler, porque abriu meu coração exatamente para entender que a questão racial é algo que tem que ir atrás dele, entendendo que é uma reconciliação, né? Entendendo que o nosso objetivo é Apocalipse 7 e 9. Então, isso ficou muito forte em mim lendo esse livro. E aí, também, eu li um livro que chama O Coração da Justiça Racial, que é de uma autora que chama Brenda Salter, Rick Richardson. Eu achei muito bom, muito didático. Tem muitos livros que acaba que eu só achei em inglês, né? Esse chama On Being Black and Reformed, o Sendo Negro e Reformado. Não que eu seja, mas... Achei bastante interessante, muito bom. Todos os livros que o Martin Luther King escreveu tem o meu coração, mas eu gostei muito desse aqui, ó. Por que não podemos esperar Martin Luther King? Eu acho que é um livro que falou muito ao meu coração. Tem um livro que chama A Religião Mais Negra do Brasil, que é do Marco Davi. Eu não sei se dá, porque eu tentei procurar, porque eu queria falar dele também. E também tem um livro que eu li, que é o Protestantismo, Escravidão e os Negros no Brasil, Metodismo de Imigração e Afro-Brasileiros. Eu percebi que é muito importante a gente cavar a história, né? Porque isso no Cosmovisão, e com essa proposta de entender racismo como uma cosmovisão, me veio aquela ideia de que a cosmovisão, ela é formada pelos eventos da história, né? Então, por exemplo, o Brasil, ele tem uma cosmovisão, várias, né? Mas se a gente for pensar numa cosmovisão geral, não é algo que surgiu do sovaco da cobra, é algo que foi sendo construído em eventos, né? Então, a escravidão é um evento, né? Então, é importante a gente olhar para a história para a gente poder responder as perguntas que são feitas, né? E aí que eu falei assim, gente, eu tenho que ler os livros históricos, os livros que realmente falam sobre a nossa história. E também, na minha lista de livros, tem livros que eu comprei por causa... Ah, não, antes de falar desses livros, é porque eu comecei a falar sobre cosmovisão, né? Então, eu tinha que citar os livros que me fizeram pensar sobre cosmovisão. Um deles, Anorexia e Desejo Mimético, olha só, de René Girard. Nossa! Né? Pois é, eu descobri esse autor aqui, e apesar de... Gente, Anorexia e Desejo Mimético, o que isso tem a ver com cosmovisão? Tudo? Tem a ver tudo com cosmovisão. E aí, ele também tem outro livro que chama Teatro da Inveja, de René Girard, né? E ele vai falando sobre mimetismo, e tem tudo a ver com cosmovisão. E aí, de repente, eu falei assim, gente, eu quero entender como é que funciona essa realidade das fundamentais, como que a gente passa a enxergar o mundo, a desejar o mundo. Aí, eu fui correndo atrás desse diálogo. Tipo assim, não é que você achou um autor, aí você vê na bibliografia desse autor, e isso te leva a um outro livro. Não tem fim isso. Aí, eu fui achando, conectando as coisas. E aí, esse livro também, ó, Você é o que você ama. Ah! Também ele ataca cosmovisão, esse livro, né? E aí, tipo assim, foi me dando uns insights, assim, sobre desenvolver essa ideia de racismo como uma cosmovisão, né? E só pra terminar esses livros, tipo, mais teológicos, né? O livro Oração me ajudou muito, eu li em 2020. É do Tim Kelly, porque eu sou uma gada do Tim Kelly. Nem vou estar mostrando todo dele que eu tenho aqui, mas esse livro foi muito bom pra mim. E esse livro aqui, ó, Seis Sermãos contra a Preguiça, do Tiago Cavaco. Inclusive, eu li no canal das Agostinhas que a gente criou, e eu falei sobre racismo baseado nesse livro. Olha! A gente terminou de ler ele recentemente, aqui no Discord do Ictus, em galera. Que legal! E, ó, vou dizer pra você que eu não imaginava nunca falar sobre racismo. Assim, eu terminei de ler e eu não colocaria esse tema. Se alguém falasse, ah, o que ele fala? Eu nunca falaria racismo. Mas é interessante como um livro, ele se adapta àquilo que a gente tá buscando também, né? É, eu acho, assim, que às vezes você... O coração, ele tá focado em algo, e você ouve algo e você consegue conectar alguma coisa, assim, sabe? Tipo assim, eu lembro, quando eu li esse livro e falei de preguiça, e no canal lá das Agostinhas eu falei sobre racismo, é porque eu tava muito... Tem uma personagem na Bíblia que, tipo assim, eu sou louca com ela, que é a Esther. E aí, eu tava, tipo assim, muito... Só queria falar de Esther, de Esther, de Esther. E aí, lendo esse livro, eu lembrei de Esther. E Esther fala muito sobre... Tipo assim, eu uso muito a questão... A Esther nas aulas do Avalanche. Então, tipo assim, gente, isso se conecta, a questão racial, o problema e não sei o quê. Aí, eu peguei esse livro e falei sobre racismo no livro do Cavaco. Então... Eu acho que a boca fala daquilo que o coração tá feito. Então, você acaba se atraindo, você acaba atraindo e vendo, sei lá, coisas que às vezes você não veria, porque o seu coração tá inclinado pra outras coisas. E não é legítimo fazer isso, né? Eu acho bem interessante, porque, de fato, as aplicações são múltiplas. Por que não fazer uma aplicação dentro daquilo que a gente tá realmente estudando ou buscando? Um livro que eu não sei se você já leu, Flora, mas fica a minha dica, porque eu terminei de ler ele recentemente também, e ele, dentre várias coisas, esse sim fala muito claramente, assim, com todas as letras, sobre racismo. É o Gilead, da Marilyn Robson. Nossa, que loucura! Eu comprei esse livro ontem. Aí. Maravilhoso. Você vai gostar. Mas ele é muito... A história, ela não vai falar de racismo, mas ela vai pincelar racismo meio que embebido na história o tempo todo. E acho que você vai curtir mais. Foi você que me indicou esse livro? É possível. Já tirou isso. É possível, porque eu só falei dele no Twitter um mês inteiro. Você chega a não falar naquela conversa... No literário. Possivelmente, no final, a gente fez a propaganda do Discord, e a gente tava lendo ele. Então, deve ser isso. Porque eu fico pensando assim, de onde surgiu esse livro? Ontem eu comprei na Amazon, e aí... Eu não sei... Agora, você falou isso? Acho que só pode ter sido você, né? É que eu vi que tem um review ótimo. Ele parece que ganhou um prêmio. É, um Pulitzer. Alguma coisa assim. É. E aí, eu falei assim... Ai, então, deixa eu ver. Chegue pra eu ler esse livro. Aí, você vai curtir. Ele é maravilhoso. Teve umas horas que eu fico assim, bem na bad, lendo ele, assim. É, ele joga a gente bem pra baixo. E eu ainda ouvi com o pastor Emílio Garofalo Neto narrando. Ele tem aquela voz tão mansinha, sabe? Aí, eu tenho que parar, senão eu vou chorar. Mas é lindo. É lindo, é lindo, é lindo. Tem uns livros também que eu li por causa de outras pessoas. Eu lembro que eu gostava de um menino que ele gostava de ler também. Aí, eu vi ele lendo o livro, eu falei assim, vou ler também. Aí, tem um livro aqui, ó. Chama Elegância do Ouriço. Olha! Pois é. Depois, eu gostei. Mas, eu comprei só por causa dele. Porque, eu queria ter conversa. Eu queria ter assunto pra puxar. Alguém comum, né? Alguém comum. E, realmente, gostei muito do livro, né? E, também, os meus irmãos, eles... Uma forma de lembrar que eles me amam, eles me davam livros no aniversário. Eu achava maravilhoso. Eu falava assim, você tem que me dar um livro e deixar uma dedicatória. Que nem o meu pai, que quando me dava livros, ele deixava dedicatória. E, meu pai, todo formal, assim, sabe? Eu sempre achava chique, meu pai. Aí, eu lembrei... Aí, eu falei assim, foi muito bom ler esse livro aqui, ó. Resposta vale um bilhão. Eu acho que virou um filme, ficou... Quem quer ser um milionário? Eu não tenho certeza, porque eu nunca vi um filme. Sim, que é uma história de um rapaz indiano. É. Fantástico. Eu amo essas histórias que me colocam dentro do ambiente, assim, sabe? Eu fiquei querendo ir pra Índia. Eu tenho um irmão que morou na Índia há dois anos. E eu falava assim, aí, vê se tem isso que tá no livro. Ficava assim, sabe? E eu gosto. Por exemplo, eu tô querendo aprender turco, né? Ah, sim. Mas eu acho que vai demorar muitos anos, né? Mas eu falei assim, eu preciso ler algum livro. Talvez, eu falei assim, ah, vou comprar o Pequeno Príncipe em turco. Eu já tenho ele em três línguas. Agora, eu preciso dessa quarta língua, que é no turco. Só que aí, acabou que eu achei um PDF de graça. Não do Pequeno Príncipe, mas de um livro bastante local, que eu não sei nem falar o nome. Então, assim, tô muito no início. Mas eu penso assim, tinha que ser um livro turco, me colocando pra dentro do ambiente turco. Pra poder entender como é que funciona a cultura deles, né? Sim, sim. O legal dos livros, eles fazem isso, né? Tipo assim, pelo menos esses livros assim, esse tipo de romance e tal, né? Nossa, mas turco, que legal. Você tem vontade de conhecer a Turquia? Eu tenho super, mas sabe por que que surgiu essa... Assim, na verdade, eu nem deveria fazer isso, né? Porque eu tenho outras línguas pra... Por exemplo, hoje as minhas línguas... As línguas importantes é o inglês, o espanhol e o francês. São línguas importantes. Porque eu tenho que ser fluente, pelo menos antes de morrer nessas três línguas. Eu tenho. Então, o inglês é a minha língua A. Quer dizer, minha língua B, porque o português é a minha língua A. Enfim, né? Só que aí, eu assisti um seriado em turco, gostei muito. Aí, o YouTube derrubou o seriado. Putz. E aí, o que acontece? Agora só tem ele no canal turco, assim, no YouTube. Tem legenda em inglês. Eu falei assim, não. Eu tô avamando esse seriado, eu vou aprender. Essa brincadeira. Eu vou aprender. Não quero falar, não quero entender. Só que o tapa na cara é que a língua é difícil. Até hoje, eu só sei números, só sei cumprimentar e só sei entender algumas coisas. Porque aí, eu não me dei por vencida. Eu falei assim, eu vou voltar nesse seriado, eu vou entender. Ele, porque é muito legal, mas... É difícil, né? Eu não sei. A hora que você concluir, ele vem pro Netflix dublado em português. Seria bom, né? Porque tô fazendo o Olingo, tô tentando ler esse livrinho. E tô tentando assistir outras coisas em turco. Porque eu só quero compreensão, preciso nem falar. Eu até fiz uma amizade com uma menina no Instagram, que é turca. E a gente tentou começar a conversar e tal, né? Mas agora a gente tá sem tempo. Mas é, é um sonho, assim. Um sonho pro futuro. Eu admiro demais essa galera que gosta de línguas novas e vai atrás. Eu já me convenci que eu não tenho aptidão pra isso, não, sabe? Eu adoro a língua portuguesa. Acho ela super rica. Mas eu já não gosto nem de inglês, sabe? Me dá uma preguiça pensar em línguas novas. Mas é aquela linguzinha santa de... Poxa, podia ser diferente nisso, né? Poxa, podia ser que nem o Gil Soares, né? Que falava 13 idiomas. Nossa. Uau, não sabia. Eu acho assim, que realmente é um dom a pessoa, ela ter essa... É, facilidade mesmo, né? É, porque, gente... Assim, eu aprendi inglês depois de adulta. Eu já tinha mais de 20 anos quando realmente o inglês entrou na cabeça. E mesmo assim, por não ter fluência, né? Por não... Minhas viagens pros Estados Unidos, elas não existem. Então, o inglês, ele acaba ficando muito limitado, né? Mas eu tenho uma prima que mora na Alemanha. E quando ela vem falar alemão e ela fala com uma fluência... Você fica ok. E aprendeu assim, em semanas, entendeu? Então, eu acho um dom fantástico. Super vou incentivar os meus filhos pra isso, entendeu? Porque eu vou ficar aqui com a língua portuguesa, aquele inglesinho. Tá ótimo. Tá maravilhoso. Eu não acho que eu tenha dom, não. Diz que eu tô apanhando a questão aqui. Eu tenho muita escolha, né? Eu quero aprender a... Eu quero entender o final de seriado. Então, mas é a determinação, entendeu? Você tem um objetivo. Então, isso muda tudo. Espero que seja assim mesmo. É uma língua difícil muito diferente das línguas latinas e germânicas. Ai, só Jesus. Mas agora que entrou, né? Só sai com o diploma, né? Diploma de série? Ok. Mas dizem que é uma das melhores formas de você ter, assim, a intimidade com um novo idioma é assistindo série, porque é muito próximo do que eles falam ali no dia a dia, né? Não é aquela coisa quadradinha que você às vezes aprende numa sala de aula, né? Então, é um jeito interessante de aprender. Vou ficar na torcida aqui, viu? Pra você conseguir. Tosse por mim mesmo. Tosse por mim. Vai ser ótimo. Vou lá na Turquia. Eu tenho um amigo missionário que tá na Turquia e ele diz que tá apanhando pra aprender a língua. Eu pensei, nossa, se ele que tá lá na Turquia tá apanhando, imagina eu no Duolingo. Tem mais livro, Dona Flora? Você é fã de romances, histórias, esse tipo de coisa, né? Sim, eu até cheguei a falar de alguns romances aqui, né? Os romances indianos. Tem um aqui que eu gosto muito, que chama O Sol é para Todos. É a Harper Lee, né? Do Harper Lee. É. Ai, não. É How to Kill a Muckinbird. É maravilhoso. Todo mundo fala muito bem desse livro. É, eu acho assim que é um outro livro também, que você entra na história e você fica assim... E vai, né? E vai, né? Eu entro assim nas histórias. Eu li um livro com o meu sobrinho que chama O Extraordinário. Acabou que eu não peguei. Ah, eu tirou filme, não? Do menino? Isso, tirou filme. O Augusto, né? É maravilhoso. O Augusto. Nossa. Eu não assisti o filme, mas foi muito gostoso. Foi muito gostoso ler com meus sobrinhos, que eu fico no pé deles. Vamos ler algo junto, vamos ler algo junto. E foi leve, sabe? Porque boa parte dos romances que eu tenho aqui, que eu separei, são romances assim, que tem toda uma história que me coloca e de repente estou lá sofrendo e tal. E o extraordinário, apesar de mostrar meio que a maldade assim, do ser humano, é leve assim, sabe? É algo assim, gostoso, assim, sabe? Então eu também gosto, assim, desses livros mais leves. Por exemplo, em inglês, eu tenho o Diário de um Banana, que eu leio com os meus sobrinhos. E é gostoso demais ler esses livrinhos leves, Diário de um Banana, sabe? Pra mim, pra treinar meu inglês. E é algo que meus sobrinhos gostam, porque eu já tentei sugerir uns outros e aí eles demoram 100 anos pra ler. É. Não, mas acho que é da idade. Meu filho tá com 12, ele ama esse Diário de um Banana. Já leu sei lá quantas vezes. E eu também gosto muito das Crônicas de Narny, né? Acabou que eu não desci com elas. Mas é algo assim que... Eu acho que marcou a infância de todas as pessoas, assim, sabe? E eu gosto dos filmes também, né? Eu lembro que quando eu assisti o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, pra mim foi maravilhoso. Assim, que eu acho que... Eu não sei, eu acho que eu vi no cinema, né? Então, tipo assim, fez aquela minha imagem. Tem gente que fala assim, ah, eu não gosto de ver filme que tem livro. Não sei o quê. Eu amei assistir Crônicas de Narny no cinema e ler o livro também, sabe? Eu também não tenho esse preconceito. Eu leio, assisto, ouço, eu... É, eu só tenho a preferência de ler o livro primeiro. Pelo simples fato do que o livro vai me consumir pelo menos uma semana de vida e o filme vai me consumir só duas horas. Então, se é pra ganhar spoiler, que seja no menor prazo. Eu acho que essa lógica é legal. E eu lembro que eu gostava de um menino que amava literatura fantástica. Foi, tipo assim, quando eu conheci esse menino, que eu me abri mais pra literatura fantástica, assim, sabe? Eu lembro que... Acho que é Charles Dickson, não sei. Tem uns livros de literatura fantástica antiga, né? E comecei a ler por causa desse menino. Eu falei assim, gente, eu vou ter muita conversa pra ele. Aí comecei a ler mais literatura fantástica. Não desci com todos, não. Mas é algo, assim, que tem o meu coração também, assim, sabe? Eu até separei um também, A Metamorfose. Ah! Eu acho interessante, do Transcafca. Sim. E acaba que é um livro, assim, que te mandam você ler na escola. Mas eu acho que vale super a pena, sabe? Uhum, uhum. Tem uns livros de escola que são os clássicos, assim, que são difíceis de ler. Quando você dá uma chance, assim, sabe? Uhum. Ah, não vou ler só por causa do vestibular. De repente você se apaixona, assim, sabe? Sim, sim. E eu tô tentando lembrar de um que eu li. Não sei se é de Guimarães. Aí eu falei assim, nossa, tá vendo? Por que que... Acho que tem tanto um peso que o povo fala assim, você tem que ler pra você poder fazer a prova do vestibular. Aí fica um peso você ficar lendo um livro, assim, com aquele vocabulário intenso. É. Eu acho ruim, porque nesses casos a gente tem um prazo muito curto pra ler. Você lê obrigado, né? Como você tá dizendo. E eu acho que alguns livros a gente acaba lendo antes de estar pronto pro livro. Porque você, enfim, tá na escola. Concordo. Ah, eu tenho que ler isso aí no segundo colegial. Nossa, colegial não pode falar mais, né? Você disse que é velho, né? Segundo do médio. Ensino médio. É, eu concordo. Eu acho que esses vestibulares, né? Eu não acho que a escola, seja ela privada ou pública, nos prepara pra ler os clássicos, assim, sabe? Eu não acho. Mas é a última chance que eles têm, né? A menos o pessoal que vai pra um ensino superior nas línguas, nas letras aí. Quando que a escola vai falar pra gente ler Guimarães Rosa? A gente sai da escola. Se ela não falar, ó, leia Guimarães Rosa, hein? Naquele momento ela não vai poder falar mais. Eu acho que é uma coisa muito cultural, entendeu? Acho que aqui, infelizmente, no Brasil a gente não tem a cultura de ler livros depois do ensino obrigatório, né? É porque a gente não aprendeu a ler. A gente aprendeu a fonetizar as palavras. Mas a beleza da leitura não pegou. As escolas, elas estão muito preocupadas na primeira infância a ensinar as crianças a ler. E até pedem pra gente comprar uns livros e tal. Mas quando entra ali no fundamental 1, 2 e depois no ensino médio, o foco é outro. E é como a Flora falou, depois eu tenho ali o vestibular. Nem é todo mundo que presta, né? A prova. Mas quem presta tem que ler 15 livros e com uma linguagem super pesada, né? Que não tá acostumado, não é aquela linguagem do dia a dia. E aí você fala, caramba, eu tenho aqui que ler Dom Casmorro. Eu tenho que ler aqui uma porrada de livros que eu nunca me ambientei com eles. Não vai gostar, entendeu? Então, eu acho que assim, falta essa cultura dentro do nosso país. Que tem literatura maravilhosa, assim, regional. Ai, é outra aba aí de conversa. E falta, entendeu? E aí a gente acaba não tendo nem espaço pra conhecer outros autores. Por exemplo, desculpa, Flora. Como é o nome do primeiro autor angolono que você falou pra gente? É Petela. Pois é, eu tenho certeza que eu amaria ter conhecido ele nos meus anos de estudo. E não tive a oportunidade, entendeu? A gente conhece os brasileiros e os portugueses. E pronto, é isso. Essa que é a verdade. O resto você tem que correr atrás. Talvez um autor americano ali, um inglês. Mas você não vai ter a oportunidade de conhecer outro. Não, pra falar o óbvio, Tolkien e Lewis. Eu, pelo menos, nunca ouvi isso aí na escola. Na escola, não. Nunca. É verdade, nem eu. Nunca, nunca. Interessante, né? Porque eles eram da academia, gente. Você vai pra escola nos Estados Unidos, pra eles é o Machado de Assis, sabe? O Tolkien. Só fala de Tolkien, todo mundo lê Tolkien, todo mundo. Aqui a gente não sabe nem que existe. Autora de mulherzinhas. Ah, Meicote lá, né? É. Eu também só depois de adulta que vim conhecer. E isso é leitura obrigatória lá no currículo deles. Então, é uma coisa, assim, muito cultural, entendeu? A gente, se a gente pudesse estudar desde a infância, Clarice Lispector, que tem coisa maravilhosa pra criança. Então... Ah, eu tenho um livro dela aqui. Como é aquela outra Ruth... Ruth Rocha? Ruth Rocha. Ruth Rocha é o que as crianças mais veem na escola. É, eu li muito ela na escola. O Pedro Bandeira. Mas tem tanta coisa legal, entendeu? Que a gente é deixado de lado. Eu acho que se um dia, e isso não vai acontecer, mas se um dia eu entrasse pra política, e eu sei que é um mundo muito nebuloso, mas eu ia tentar focar nessa parte, entendeu? Da educação. É. E leitura. Como é importante... Agora que a gente tá em campanha eleitoral, né? E aparecer a Carol, pela saúde, pela educação, pelo povo brasileiro, pelo número e tal. Obrigada. Carol, eu vou ter em você, porque eu acho, assim, que a literatura, ela forma a nossa imaginação. Então, assim, lógico que a nossa imaginação, ela está sendo formada de uma forma ou outra, seja com pouca literatura, seja com muita literatura, né? Então, até, eu tô lendo uns novos livros, eu nem pensei com eles, mas são livros, assim, bem que focam no bio colonial e mostra como é que a galera via, né? Deixa eu até lembrar aqui o nome. Um dos livros é Canaã. Um deles é Canaã. E o outro é A Escrava. Eu sei que são livros, assim, que... O livro Canaã, ele é um romance bem ideológico nacional que ele mostra a narrativa, faz com que os alemães que vieram pro Brasil, como é que eles viam o Brasil. E aí é interessante que você vai lendo essas coisas, senão você vai tendo pistas de como que a galera pensava na época. E isso vai formando a sua imaginação, porque quando a gente assiste uma novela, você também vai tendo pistas sobre a realidade, você vai enxergando, desejando o mundo a partir dessa realidade. Então, se a gente investisse na leitura, a galera... Porque eu acho que tem esse deslocamento também, geral, de muito brasileiro, que não tem uma imaginação da realidade, assim, como ela é mesmo. Porque às vezes a gente fala sobre racismo e tem gente de racismo no Brasil. Porque, assim, gente, onde que essa pessoa vive? A pessoa não sabe a história do próprio mundo. Então, assim, uma imaginação formada... O quê? O que que essa pessoa assistiu Disney e achou que o Brasil é a Disney? A gente cresceu assistindo Hannah Montana, lendo livros de Justin Bieber, e achou que essa é a realidade, porque essa é a cosmovisão, essa é a imaginação dela sendo formada. Só que a gente precisa ler esses autores, porque faz parte da nossa realidade. Sim, sim. Então, eu sei que os Estados Unidos, Europa, o Ocidente, eles... Não tem como a gente remover, eles fazem parte da nossa imaginação. Não é só o Brasil, se você vai para o continente africano também, você vê que tem toda uma visão norte-americana também, já na cultura desses países. Só que, tipo assim, tem todo um perigo, tipo assim, você pode reconhecer que existem outras culturas, mas aquela cultura não... Porque é uma alienação muito grande, uma cultura de fora formar a sua imaginação. Então, tipo assim, só que existem, você tem que ver como é que é a sua realidade, como ela é, né? E eu acho que realmente a literatura, ela forja isso. Só que às vezes, como a gente consome uma literatura alienada, de fora, aí você fica achando que aquilo é aquilo mesmo, é isso que existe. E aí é ruim, porque nas suas relações, quando você vai se relacionar com realmente as pessoas que estão aqui e vivem a sua realidade, vai ter todo esse conflito. Exatamente, isso e tudo, essa conversa, esse tema é muito abrangente, né? É muito, 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 porque tem a questão, sim, do racismo, dessa época de escravatura aqui e tal, mas também tem outras, nem cultura, outros regionalismos. Por exemplo, o povo nordestino, é outra, outra demanda ali, o povo ali do centro-oeste do nosso país. Enfim, cada local é um local. Tem os indígenas também, ali no norte, também, não é só no norte, né? Mas principalmente ali. Então... São vários países dentro de um país só, né? São vários Brasis dentro do Brasil, essa que é a verdade. Ó, pra vocês terem noção, eu, durante algum tempo, eu tive contato com pessoas surdas. Então, e são surdos que falam, não fala surdo-mudo, eles são surdos. E a comunidade dos surdos é muito forte aqui em São Paulo, que é onde eu tive contato. E eles falam, nós somos estrangeiros dentro do nosso próprio país. Porque nós não somos ensinados a Libra, por exemplo, dentro da escola. A gente não tem essa cultura. Eu vim descobrir linguagem de sinais quando eu tive que trabalhar de segunda a sexta, das oito às cinco, com eles. Era eu e quinze surdos. Eu tinha que me comunicar com eles, entendeu? Então, o mundo, ele é muito maior do que a gente pensa. E as pessoas, cada pessoa tem uma realidade diferente. E conforme você vai conhecendo, você vai vendo que, caramba, eu não sei de nada. Isso que é a verdade. Não, e você citou uma deficiência? Mas pode pôr qualquer outra. Você vai pegar aí famílias, por exemplo, que tem alguém com síndrome de Down. Eles vivem num outro universo. Você vai pegar uma pessoa aí, cadeirante, com todos os problemas de mobilidade urbana, de novo, para usar São Paulo como exemplo. Ainda que São Paulo talvez esteja muito à frente de outras cidades aí ao longo do Brasil. Quer tirar da equação deficiência? Idosos. Que todo mundo vai ser se não morrer antes, sabe? Eles vivem num universo paralelo. Eles são desconsiderados em quase tudo. Às vezes até dentro das próprias igrejas. É muito amplo. E é muito interessante, acabei de sair da empresa que eu trabalhava, que eu sou professora de inglês. E eu dava aula, eu trabalhava numa empresa que se chama ThoughtWorks. É uma empresa de TI. Então eu dava aula para a galera de TI. E aí... É Tocos? Não, todo mundo pergunta se é Tocos, mas não é Tocos, é ThoughtWorks. Recentemente uma pessoa virou para mim e falou assim, Ei, Flora, eu conheço o dono da Tocos. Eu vou te apresentar o dono da sua empresa, da empresa que você trabalha. E eu falei assim, mas o dono da minha empresa é morar nos Estados Unidos, você conhece ele? Aí ele falou assim, não, é ThoughtWorks. Ah tá, ThoughtWorks. Porque eu acho que Tocos também é uma empresa de TI, né? Sim, sim. Tecnologia. Pois é, e o povo acha que é Tocos, mas não, é Tocos. Ai, que legal. E essa empresa, ela é muito intencional, assim, sabe? Ela realmente vai atrás de uma diversidade, assim, que ela é bem intencional. Algo muito legal, porque foi a primeira vez na minha vida que eu tava dando aula pra aluno deficiante visual. Então, tipo assim, eu não tinha tido contato com pessoas anãs no meu dia a dia. E eu tive, né, pessoas cadeirantes. Então, tipo assim, eu brinco que foram três anos de muito amor trabalhando por essa empresa, porque as oportunidades que eu tive de ouvir o diferente, de ter contato com... Imagina, dá aula de inglês pra deficiante visual? Eu não tava preparado pra isso. Aí foi muito legal. E eu sempre penso, assim, sabe, que nas diferenças, e eu sempre penso em Apocalipse 7 e 9, no qual tribos, nações, línguas diferentes estarão adorando ao Senhor, sabe? E eu acho, assim, que esses intercâmbios que a gente faz na vida, seja um intercâmbio de diferenças, sabe? Eu acho, né, eu, Flora, acho que é algo que tá na agenda de Deus, porque a gente tá caminhando pra Apocalipse 7 e 9, pra uma salada de frutas. Então, se a gente não é intencional pra ouvir o diferente, pra procurar ver como é que aquela pessoa é diferente de mim, seja com alguma pessoa especial ou não, eu acho que a gente não vai tá vivendo aquilo que a gente tá buscando, que é Apocalipse 7 e 9, né? Então, eu acho muito legal isso. E pensando no racismo, quando a gente fala racismo, a gente pensa em questão racial, de cor e tal, né? Mas eu acho que a gente pode aproveitar tudo que a gente aprende com o racismo e extrapolar isso pra tudo isso que a gente falou, pra todos esses grupos que, talvez a palavra exata não seja racismo ou o que eles sofram, mas eu acho que em muitos momentos, ou pelo menos em alguns pontos, são muito similares, assim, tem muitos pontos de contato, o tipo de afastamento que eles têm de outras pessoas. Às vezes, intencional, às vezes, maldoso, como o racismo ao longo do mundo todo aí se demonstrou. Às vezes, só por falta de saber como lidar mesmo com o assunto. Eu lembro que quando eu fiz matemática na USP, tinha uma menina que era cega. E a gente viu uma situação onde ela tava tendo aula de geometria. Como que você ensina geometria onde é tudo espacial pra um cego? E ela foi bem. Eu não tenho a menor ideia de como cabia isso na cabeça dela, sabe? Porque o professor falava, pegue uma reta. Cara, como é que você fala pra alguém que quer uma reta, que é alguém que nunca viu na vida? E ângulo, e esse tipo de coisa, sabe? E ela ia super bem. O professor ainda até falava, porque a gente que aprende geometria na faculdade, a gente transforma todo o desenho da coisa em conceitos matemáticos. Ele falou, olha, esse trabalho que vocês estão tendo de desconstruir a geometria que vocês aprenderam no ensino médio, pra conceitos, um cego não tem, é mais fácil pra ele. Eu falei, ah, faz sentido. Mas é uma loucura pensar isso. Nossa, que chique. Né? Que chique. Nossa, a gente foi tão longe, né, nessa conversa. É, pois é. Hoje, 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 a gente entendeu. Então, agora vamos chegar naquela parte final. Eu sei que agora todo mundo fez, ah... Mas é, gente, a Flora tem que trabalhar, tem que fazer as coisas dela, a gente também. Então, tudo que é bom dura pouco. A gente chegou numa parte em que a gente vai fazer umas perguntinhas básicas, assim, rápidas. Você pode justificar ou não. Então, vamos lá. Bora. Você prefere o livro físico ou digital? Físico. Ah, não dou conta, gente. Já tentei. As pessoas falam, ah, compra um Kindle. Mas eu sou aquela pessoa que eu preciso grifar. Ah, eu preciso... Ah, eu tenho um xodó, assim, com o meu livro. Mas eu realmente preciso. Eu tenho até dificuldade no mestrado. Os professores dão um tanto de texto. E, às vezes, eu imprimo o texto. Eu não preciso ir olhando pra tela. Desculpem, árvores. Faz parte. E essa questão dos audiobooks? Você já consumiu? Uma vez. E gostou da experiência? Uma vez. Eu até não falei desse livro, que é Liturgia do Ordinário. Não deixei com ele. Mas é um livro que eu li, eu vi ele primeiro em um audiobook em inglês. E depois me deram de presente ele em português. E foi muito gostoso, porque eu nunca tinha ouvido, né? Tipo assim, é como se fosse um podcast. Eu lavo a louça, faço almoço ouvindo podcast. Só que o que acontece? Uma coisa é você ouvir podcast. Outra coisa é você ler um livro, entendeu? Mas, por incrível que pareça, esse livro, Liturgia do Ordinário, soou como um podcast. Porque eu tava fazendo outras atividades. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu preciso prestar atenção. Mas, por incrível que pareça, foi bem gostoso. Eu senti que tava ouvindo um podcast e tal. Foi o único que eu ouvi também, né? Mas a experiência foi boa. Ah, legal. Tá vendo, Tã? Tá vendo, Tã? Tão vendo, Tã? Você não gosta de audiobook. Não, eu não gosto. Eu não consigo falar que eu li. Eu não li, eu ouvi. Tá bom. Eu ouvi. Eu ouvi. Eu gosto do combo ler e ouvir. Então, a maioria das vezes que tem o audiobook... A maioria das vezes que tem o audiobook... É, porque aí a minha concentração, eu fico ali focada de um jeito. Nossa, é maravilhoso. E eu vou lembrando da pessoa narrando a história pra mim, então... Eu nunca fiz isso, vou fazer isso um dia. Eu fiz isso com Gileade. Eu tava falando que eu tenho no aplicativo The Pilgrim. O pastor Emílio Garofalo Neto narrando. E aí a gente com o livro. E aí eu fiz. Maravilhoso. Indico pra todo mundo. Aí você leu, porque seu olho tava ali nas letras, né? Tudo bem. Sim, sim. Eu acho que talvez eu teria dificuldade se fosse um romance. Eu acho, assim, se eu ficasse ouvindo um romance. Porque o livro Liturgia do Ordinário não é um romance. Não. É como se ela estivesse conversando com um podcast, né? Porque realmente a minha concentração não é lá grandes coisas. Mas eu vou tentar. Vou tentar com esse Gileade que você falou. Beleza. Você tem alguma meta de leitura? Ou não? Eu vou lendo conforme vai aparecendo? Como é que funciona? Então, todo ano, eu tenho um caderno todo ano, eu coloco as minhas metas de leitura pra ler. Só que, assim, eu sou uma impostora, né? Porque o problema é que vão aparecendo livros, né? Sei, como é que coisa, hein? Vão aparecendo livros e eu fico adicionando livros. E aí, por exemplo, um livro de que é romance, né? Que tem uma história com início, meio e fim. Um livro que eu vou ler. Ele vai me prender, provavelmente. Então, eu vou ler até o fim. Agora, um livro, por exemplo, tem... Eu quase não tenho livros de teologia que são romances, né? Os livros de teologia são livros que não tem, tipo, uma ideia, assim, que se você parar, quebra. Não, são coisas que você lê uma sessão, ok, não tem problema. Às vezes eu paro pra ler outro livro. Ah, tá. Então, assim, isso é um problema, né? Porque aí eu vejo a minha lista que eu comecei lá. Às vezes tem, sei lá, 15 livros pra ler no ano X. A lista tem 30 livros. Eu tô numa vibe agora de ler um livro... De ler sobre limites. E aí eu comprei um livro sobre limites. E aí eu pensei assim, eu quero ver esse livro de limites. Esse foi escrito por uma pessoa cristã. E eu falei assim, o que as pessoas não cristãs ou não escreveram um livro com propósito cristão estão falando sobre limites. Achei um livro... Digitei no YouTube. Falei assim, o que o povo está falando sobre limites? Achei um livro que... Tô achando, no máximo, que é em inglês, que fala assim, ó. When Jesus Walk Away. Alguma coisa assim. Quando Jesus foi embora. Pra, assim, estabelecer limites, né? É uma loucura. Porque se você me ver... Aí eu postei no Instagram, uma pessoa falou assim, menina, você vai adorar ler um livro. Tô lendo todos esses livros ao mesmo tempo. Aí leio, aí faço um negócio lá no computador, aí comento, coloco outra página. É uma doideira. Nossa, eu queria mudar. Não me orgulho disso, não. Mas é uma pessoa ansiosa, né? Por que você não termina essa brincadeira? Tem um livro de limites muito bom que eu posso te indicar, viu? Chama Cálculo 1, do Hamilton Luiz Guidorizo. Limite, derivado e integral. Eu sei, né? Limite, derivado e não. Esse você passa, né? É bom, é bom esse livro. Ai, eu lembro, minha irmã, quando ela ficava usando limites derivados, ela só reclamava. Ai, nossa, limite, derivado. Falei assim, então, porque ela só reclama. Não sou eu que vou gostar, né? Bom, você, então, praticamente respondeu a minha próxima pergunta, que é você ler um livro de cada vez ou ler dois, três ao mesmo tempo? É uma loucura. É tristeza. É feio mesmo, né? É, acontece. Acontece, acontece. E você costuma abandonar leituras? Ou você é daquelas que, não, comecei e vou até o final? Se eu comprei o livro, assim, é porque geralmente eu sou uma pessoa que eu não compro um livro que eu acho que eu não vou gostar. Ah, tá. Eu sou uma pessoa que eu vou lá na Amazon, eu acredito nos reviews, porque eu leio tudo. Se eu ver o povo falando mal, eu não compro. Sério mesmo, se eu vejo o povo falando assim, ai, nossa, essa versão é pobre, eu não compro. Faz muito bem. Não tem, isso não quer dizer que eu nunca comprei um livro que eu achei que o senhor ia desejar. E não quer dizer que eu não tenho livros aqui na minha estante. Eu comecei e ele não me pegou, e aí eu deixo, tem uns livros que eu, se eu comprei meu dinheiro, eu vou voltar em algum momento. Porque, o que acontece? No meu caso, quais são os livros que me prendem? São livros que tem romance, tem personagem, tem início, meio e fim. Esses livros são livros que se você começa a ler, você vai terminar. Agora, livros que tem conceitos, que você é meio autoajuda e não sei o quê. Se eu começar a ler e não gostar, eu não vou ter problema nenhum de falar assim, deixa pra depois. Entende? Tá certo. São livros que tem, são romances, tem histórias, não sei o quê. São livros que, geralmente, eu não deixo de lado, assim, sabe? Porque eu quero saber o que vai acontecer. Muito obrigada, Flora, de verdade, foi muito gostoso conversar com você. Eu já sabia que ia ser legal, e eu falo isso em falsa modéstia, porque, primeiro que nós tivemos excelentes recomendações de você, a Adriana de Gaspari falou muitíssimo bem de você pra nós. Ah, ela é maravilhosa. Naquela conversa que a gente teve sobre o livro do Tim Keller, né? Eu também falei pro Tan, falei, Tan, já vou convidar, tá bom? Aí ele, não, vai lá, vai lá. E ficamos muito felizes em... Pelo fato de você ter aceitado o convite, né? A gente sabe aí que a rotina é sempre muito corrida, mas é tão bom quando a gente encontra uma pessoa que gosta do que a gente gosta e a gente tem, assim, uma conversa tão fluida, sabe? Então, muito obrigada. Espero de verdade que a gente possa ainda se rever, nem que seja online, mas pra gente conversar mais. Aqui é só um primeiro contato, né? Aliás, aproveita a oportunidade aí, Flora, pras pessoas que gostaram de você, como é que elas fazem pra te seguir, onde que você costuma postar mais e tudo mais? Bem, então, eu tenho o Instagram do Agostinhas, né? Que é o Projeto Agostinha. A gente fala sobre racismo, né? Eu virei conteudista num Instagram que chama Teologia Pra Geral, onde eu falo sobre outras coisas. Eu escrevi... Recentemente, eu acho que eu escrevi sobre Pentecostes. Então, tipo, me acham também no TPG, que eu colaboro lá. Tem o Instagram, que é Angunga Flora. E tem o Twitter também, que é Flora Angunga. E aí, de vez em quando eu apareço lá. Certo! E vocês, senhores ouvintes, espero que vocês tenham aproveitado bastante. Pelo menos 10% do que a gente aproveitou aqui já tá super rico, né? A gente teve uma conversa tão boa, foi muito bom mesmo. Eu realmente espero que a gente consiga continuar próximo. Acho que muito mais por mim do que pelas pessoas, porque eu sou meio avesso a redes sociais, mas tenho me esforçado. Mas com certeza eu já vou seguir a Flora aí. Acho que eu já sigo no Twitter, que é onde eu interajo um pouco mais. Mas fica o convite pra que vocês ouvintes façam isso, e também sigam a gente como clube aqui, né? A gente é arroba Clubictus em todas as redes sociais. Fica o convite pra que você não se esqueça de assinar algum dos planos no clube, aproveitar essa indicação e fica super em suspense aqui qual vai ser o livro que vai entrar na indicação da Flora aqui no mês seguinte. E não esquece de aproveitar uma das palavras do dicionário pra você ter 10% nessa primeira mensalidade. Tem a nossa comunidade literária no Discord, pra quem gosta de livro, óbvio que você que tá ouvindo isso até aqui ama livros também. E se você ainda não está na nossa comunidade no Discord, só vem, né? É um espaço totalmente de graça pra que as pessoas se juntem pra ler livros junto. Então a gente tem experiências de conversar sobre cada capítulo de cada livro e também as gravações, os podcasts, os encontros virtuais pra gente conversar sobre a leitura de cada trecho do livro e tal. Tem sido uma experiência muito gostosa. Tem tudo aí na descrição do programa pra vocês. E eu quero finalizar com um pedido muito especial, tá? A gente tá tentando fazer do Ictus algo sustentável, economicamente falando. E uma das frentes que a gente abriu recentemente é o nosso sistema de apoiadores. A gente decidiu usar a ferramenta do Catarse pra isso. Então, se você quer realmente que o projeto do Ictus e do podcast Leitura Bíblica Comentada, que é um outro podcast que a gente publica aí semanalmente, continue, considere com carinho se tornar um dos nossos apoiadores. Você tem informações aí dentro do nosso site, você tem os links na descrição do programa ou você pode acessar direto catarse.me.ictus I-C-H-T-H-U-S Considere com carinho, tá? A gente tem realmente muita necessidade do envolvimento de todo mundo que é entusiasta e do que o Ictus produz. Mais uma vez, obrigado, Flora, por estar com a gente aqui. Foi uma delícia conversar com você. Espero que seja uma de tantas, né? Muito obrigada. Agradeço muito pelo convite. Foi sublime! Eu tento aqui lucubrar várias coisas. Maravilhosa. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência, audiência. A gente se ouve no próximo episódio. E vai lá, prestigia o Projeto Agostinhos. Prestigia a Flora, as meninas, porque elas realmente estão sendo usadas por Deus. E tudo que é bom precisa ser divulgado. Então, fica aí a nossa indicação. Até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho